Konnichiwa 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 Arigato Sayonara Fujinakonbe Pokémon Pikachu Pikachu Peralta Fala galera tudo certo? Aqui é o Thiago Peralta E eu sou o Kim Junior E galera Hoje nós estamos com mais um desafio? Não, hoje não é um desafio Hoje é, vamos dizer assim Uma degustação Nós vamos estar provando vários Doces Diretos da terra Direto da terra do sol nascente É isso? Terra do sol nascente O Japão galera Então a gente acabou comprando aí Alguns doces Tem doces E também tem salgadinhos Doces salgados Gloseimas Kit Kat Eu acho que de wasabi Esse ai eu acho que vou deixar por ultimo né? Tá esse aqui deixamos por ultimo Galera eu separei alguns aqui pra mim E o Kim Junior E o Kim Junior separou alguns pra ele Cara Não, não Tu separou? Não, mas tu separou Não, eu quero esse aqui de pizza Que parece assim Tu separou alguns pra ti? Eu não Você separei pra mim aqui O que caiu de mão Tá, tá, tá Seja Tá Vamos lá Nós vamos provar vários doces aí E vamos tentar passar pra vocês qual é o sabor desses doces aqui O sabor Porque a gente olhando assim o envelope não dá pra entender na dica de nada Não entende nada Bolhufas de nada Mas olha aqui, eu entendo tudo que tá escrito ó Por exemplo esse aqui ó O que que tá escrito nesse aqui? É Uma veinha Uma veia numa massa e um homem socando um pilão colhendo de cima da árvore Colhendo de cima O legal é a É as embalagens né Tudo na forma de desenho Eles são bem criativos né Tudo bem colorido Que nem esse aqui eu achei muito divertido ó Esse aqui eu acho que remete a alguma coisa da pásco É um coelho comendo um churrasco e duas galinhas embaixo Então um coelho, duas galinhas e ovo de páscoa É Galinha, galinha e ovo de páscoa Isso Bem certinho Mas Se você quer ver esse vídeo Você sabe o que tem que fazer Só vai assistir esse vídeo quem se inscrever no canal Clica no botãozinho E depois de se inscrever tem que fazer o que? Gostei, gostei, gostei Tem que dar o seu like Like lá Se dá o like Como é que é a música do canal? Se inscreve no canal Que é muito legal Se inscreve no canal ärtirstrena Hoje é sexta não Hoje é terça Ah, hoje é terça Não, hoje é quarta Hoje é terça, cara Quarta Ontem foi segunda Hoje é quinta Tá bom...queles Vamos lá Vamos provar lá Mas para nós provar, a primeira coisa Vamos fazer um suquinho aqui Vamos fazer um suquinho para nós acompanhar Eles gostam bastante de uva lá Eu vi que tem bastante coisa de uva Vamos fazer um suquinho aqui para nós Uva, uva, uva Vamos botar um suquinho aí O cheirinho tá Eu acho que é suco Nossa, o que é aquilo Nossa, velho Eu não vou ter mais isso aí, velho Parece Bota aqui Vamos fazer um suquinho aqui para nós Cara Para, chega Vem para mexer? Vai com o dedo mesmo Veio do Japão Ah, pelo menos a água tá geladinha Cara, olha isso aqui Parece que tem um girino dentro Deixa eu mexer o teu Aí, vamos provar Cara, tu botou o dedo aqui dentro, velho O que que tem? O que que tem? Olha, o gosto é Ah, eu imagino com o teu dedo podre Eu acho que dava para fazer um copinho só Ficou meio fraco E muito açúcar, eu achei É bom É bom É bom Cara, tá ligado? Mas não tem nada a ver com o nosso suco Quando a tua mãe não vai no mercado E esquece de comprar o Tang lá E ela faz suco de gelatina Tem o mesmo gosto de suco de gelatina Vai suco de gelatina É muito fraquinho, muito ruim Não gostei Imagina, eu botei em mim Ah, mas dá para tomar, tá legal Não, diz quantos ml faz Ah, diz aqui, ó Diz Ah, diz quando... É, a gente não leu Só que a gente fez fazer um curso de... É, a gente não leu o rótulo aqui E dizia quantos ml dava para tomar É, estava escrito ali, ó Faz 19 litros Nossa, está vencido 19 do 7 de 2014 Nossa, mandaram uns docinhos vencidos para cá Meu Deus Então vamos lá, para começar Como a gente é aqui do sul Eu vou começar provando essa tira de boi aqui, ó Churrasco! Lá com a carne e a manguaria Churrasco! Bota a música que eu quero aí Bota a música que eu quero aí Churrasco e bom chimano Vamos, 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 vamos É, é isso que o velho gosta É, é isso que o velho quer Isso aí, vamos provar um churrasquinho aqui Vamos começar Nossa, a carne lá deve ser tão iguaria Que lá eles comem só a tira do boi Deixa eu ver, deixa eu sentir o cheiro Cara, não queira sentir o cheiro, cara Sabe depois quando tu passa o dia inteiro caminhando no shopping Tu chega em casa e tira a meia Nossa, velho Que troço meu cheiro Nossa, que fio dor Cheira Não! Não! Vai, tem que comer Cara Eu não vou comer isso aqui Cara, tem cheiro de meia suja depois de um dia inteiro caminhando Cara, sabe o que que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou pegar um cordãozinho e vou botar de aromatizador no carro Vou pendurar no espelho retrovisor Vamos comer! Não, eu não vou comer, velho Vai comer, vai comer! Não! Cara, tem gosto Tem a textura de papelão Parece um papelão Não dá, cara, isso aqui não tem que... Como é que ele pode comer um troço desse, cara? Cara Cara, isso aqui é carne pra ele? Vamos voltar pro churrasco, tá? Tu faz uma carne no forno, certo? Toda aquela gordura que sobra no fundo da forma Eles raspam e fazem isso aqui, cara É banha pura, velho Não, nada a ver, irmão Sem condição Cara, mas olha a textura disso aqui Tá bom pra ver Isso aqui é horrível, cara Não, isso aqui não tem condição A imagem é bonita, mas é meramente ilustrativa Agora eu, agora eu Deixa eu escolher aqui Uma coisinha docinha pra tirar o gosto de sal da boca Ah, isso aqui é barbadinha, né? É, deve ser um marshmallow, né? Marshmallow, deve ser Ah, é bonitinho, olha que fofinho Marshmallows, então Não, vai dar assim Não, não, sai Pega Não, não, não Ah, isso aqui é tranquilo Ah, isso aqui é tranquilo Isso é marshmallow, isso aqui é bom Isso aqui é de boa Tá? Caga o outro ali Vamos provar agora um bolinho Acho que parece os bolinhos da balduco, ó Balduco, ó Balduco do Japão Até a cor da embalagem é parecida, né? Limpa Hum Esqueceram? Meu Deus Que que é isso aqui, cara? Tem certeza que é bolinho, cara Tá com cara de ser cocô de cachorro, velho Vale até Ah, tu vai ficar olhando Validade só porque Isso aqui parece que venceu em 2004 Nossa, o cheiro não tá muito bom Por que que tá bom aqui, cara? Parece um gostinho de bebidas Cara, não é ruim, velho Tem gostinho de bis Bem chocolate Só não tem o chocolate, né? Não, tem um pouquinho de chocolate em cima É legal, esse aqui é o Esqueceu, tu tá esquecendo de falar O nome dos doces, cara, fala o nome do doce Aqui Bom, gostei desse Bom, muito bom Agora vamos provar aqui Acho que fomos tapeados Fui tapeado! Cara, eu vou comer esse aqui da Páscoa Da Páscoa? Que que é isso aí? Não sei Parece ser um Cheetos gigante Cara, tá com cara de banana frita Ah, parece um Cheetos gigante com um molho ao redor É, parece um Cheetos gigante, ó É salgado 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 e parece que tem um tipo canela em cima, né? Não, não gostei Ah, como é, velho? Não gostei Levou seis meses pra vir de navio isso aqui Tu tá desperdiçando? Deixa eu abrir outro aqui Vou abrir umas gominhas Esse aqui, ó Esse aqui é umas gominhas, eu acho Ah, isso aqui é balinha Ah, isso aqui não Ah, isso aí é de boa Balinha boa Azedinha Eu enchi a boca do Azedinha Nossa, muito doce É, tudo muito doce, muito açúcar Ou muito doce ou muito salgado Agora eu vou abrir um As balinhas Vamos comer bolinho? Vamos sozinha, mas tem que comer uma de cada vez Ah, cara, olha só que bonitinho esse bolinho aqui, ó Essa embalagem aí tá bonita Não, e bem fofinho, cara Vamos comer um bolinho? Tá, sim Ah, esse bolinho aqui se chama... Dorachuco Dorachuco Dorachuco, Dorachuco Dorachuco Mas isso aqui é fácil de abrir Dá um Dorachuco 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 Como é que seria o comercial do Dorachuco? Dorachuco 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 Masiuzito Dorachuco No japonês com... Masiuzito No japonês com... Injo Inka Dorachuco A gente já viu mistura de índio Guarani com o japonês Dorachuco Dorachuco Gostosito Shinya de figo No meio Pasta de amendoim É bom Pena que esse... Não tem gosto de nada Pena que esse pãozinho aqui levou seis meses de viagem Tem gosto de nada Não, mas não é ruim cara Perto do bife de... Ali essas balinhas anestesiaram tocando assim... Bife de... Tá Comemos o Dorachuco É isso É... Tomamos o suquito Olha esse aqui deve ser um... Um doce de... Sabor... Coca-Cola Tem uma garrafinha Saindo gás E é no formato de uma garrafa Tá, tá falando de boca cheia e ninguém entendeu nada Pra mim isso aí parece um pedaço de uma barra de sabão Que sobra na pia lá E pra variar cheia de açúcar ao redor Tá, mostra lá meu Que parece uma barra de sabão Uma barra de ouro que vale mais do que reais mal Oi Oi Tem cheiro de Coca-Cola Não vai por nariz Pô, verdade cara Tem cheiro de Coca-Cola Deve ser uma bala... Bala em forma de Coca-Cola Bem louco Nossa velhinha Eu vou ter que botar a boca aqui Abre a boquinha Abre a bo... Tem gosto de Coca-Cola É bem bom O gosto da tocha Foi um podre Abre a boquinha É bom Fala de Coca velho Uma parece que tem gás É bom Eu não consigo abrir o dente do outro Tu mastica parece que sai gás na boca assim no negócio Não Não parece? Não Eu gostei cara Eu também gostei Muito bom Deve usar um homem pra mim comprar Deve ser um homem Deve ser um homem Deve ser um homem Deve ser um homem Esse aqui eu gostei Esse aqui é bom Tem gosto de Coca Ou Pepsi Mas parece que tudo é feito de borracha né Olha lá Se aproveite... Eu, 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 eu Vamos abrir aqui sementes Cara... Feijões mágicos Cara... Ou é feijão mágico É semente de alguma árvore De alguma planta aí Ah... Por que que no final eles não... Cara... Esse aqui deve ser tão bom Tão gostoso Que eles não se atreveram A nem botar nada na embalagem Nada na embalagem 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 Nossa, o suco de uva tá fazendo... Tá fermentando... Não botar nada na embalagem aqui cara Não tem nome, não tem nada Deve ser uma maravilha Uma vez mágica O homem derraba ensinasse um Não, isso aqui é por caso o cara morra comendo Eles não são responsabilizados né Porque não tem nem o CNPJ Telefone E-mail Whatsapp Eu juro, eu tento Eu tento, mas é difícil Cara, que que é isso? Parece um feijão verde Com açúcar ao redor É uma semente Cara, isso aqui é uma semente Cristalizada Cara Assim ó Quando tu morde A textura é de amendoim, tá? Mas o gosto Esquece Não tem nada a ver com amendoim Não tem gosto Cara Claro que tem gosto, cara Eu já vou dizer o gosto O que é isso aqui É uma castanha alguma coisa Mas não tem gosto em nada Mas é meio ardido Assim né Não sei, tem um pouco Uma ardida um pouco na língua Uns Ah, não é tão ruim Não é tão ruim Não é tão ruim Esses Cheetos Eu quero abrir esses Cheetos Que eu vou ver Esse aqui deve ser um Cheetos De polvo Olha lá É muita comida Do mar né É um Cheetos de polvo Aqui ó Tem um polvo na capa ó Cheetos sabor polvo Pra quem gosta de comida oriental Tá escrito Texas corn Isso é um polvo Que foi pescado no Texas E voltou cheio de milho Certamente que sim Cara Tem meio que gosto de cheetos de queijão É de chips né cara É salgadinho mas Com gosto de mostarda Não tem gosto de nada Tem gosto de mostarda É bom Tá bom? Só come aquilo Um pouquinho Esse aqui Você dá pra comer Você dá pra comer Não fica no salgadinho Não aproveita esse aqui Tira a mão Tira a mão Tira a mão dos meus salgados Isso é uma bichona Isso é uma bichona Isso é uma bichona Isso aqui é bom Deixa eu tirar o gosto de churrasco da boca Balinhas de gelo Balinhas de pinguim Balinhas de gelo Balinhas de gelo É tem o pinguizinho ali ó Legal né Como é que não descongelou cara Seis meses de viagem não descongelou isso aqui cara É gelo né Balinhas Ice Essa aqui deve ser tipo house né Deve ser meio refrescante Cara não sei velho Eu tô com a boca anestesiada mesmo Eu não sinto gosto Gosto de açúcar Cara é pedra de açúcar Gosto de nada Meu pai está comendo açúcar É babababá Vamos comer açúcar A tia do pilão A tia do pilão A tia do pilão A tia do pilão E o tio O cachorro com roupa de tricô O tio catando na árvore aqui Cara tem o cachorro com roupinha de tricô O cara jogando sementes de coração na árvore Que lindinho Deixa eu abrir Tu quer duas balinhas Ai meu Deus Deixa eu abrir Cadê o que tem aqui né É salgadinho Mas antes de nós comer O que vai acontecer? Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se tu tá gostando desse vídeo Dá o teu gostei Dá o teu like aí galera Pra ajudar Deixa teu comentário aí Qual que tu queria provar Qual que tu quer provar Qual que tu mais gostou Qual que tu achou mais legal Isso Comenta aí Compartilha esse vídeo com teus amigos E vai lá Se inscreve no canal galera Cara Tem gosto de Claro mais salgado Mas tipo bolinho de chuva né Coisa de bolinho de chuva Nossa foi transmissão de canseamento Tipo a massa do bolinho de chuva que sobrou Isso É bolinho de chuva um pouquinho mais salgado E crocante Lógico né Só que é salgado Não é doce né Bem legal Bem legal E essa garrafa de chuva Bem legal Não é legal Empolgante 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 Vamos abrir essa aqui Essa bottle Mini bottle É uma garrafinha rosa Essa é para as meninas hein Alô meninas É uma garrafinha com tomate Esse é um tomate com cara de cachorro aqui Tem um monte de bolinha ali Quem quer que na capa a mini bottle Deixa ver o cheiro Cheiro de frambuleza amor Tá agindo algum negócio assim Esse é morango Ó Não sei se deu para ver Forte né Grifman enche na boca Toma no bico Toma no bico Desparando Derruba Vira 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 É ácido É muito ácido velho É um morango ácido É bem forte É bem forte É empolgante Tua vez Vamos abrir aqui agora O Cara que bicho que é esse Cara os desenhos é muito legal assim As embalagens bem coloridas Bem chamativo Esse aqui não é o mesmo Não é o mesmo desse aqui Será que ele é o mesmo É o mesmo É o mesmo ó cara É o mesmo É tudo o mesmo Só que são sabores Esse aqui deve ser alguma coisa italiana Tem a badeira ali sabe Tem uma pizza ali Tem uma cenoura comendo uma pizza E esse aqui Come esse aqui Eu come esse aqui Ah é o mesmo do outro É um cheetos gigante Ah esse aqui tem um chinini pizza bem bom Deixa ver É esse aqui Ah esse aqui é o melhor Não 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 E o que que é esse Não é esse ali Troca aí Frango Nossa esse de pizza queimou toda a língua cara Eu vou passar o dia inteiro tomando água É bom mano É bom É um cheetos gigante Caramba Tem um molhozinho ao redor Deu para perceber Que os doces Os doces são extremamente doce E os salgados são extremamente salgados Vou abrir esse aqui ó Parece um Mamão de uma cobra enrolada É uma pasta aqui Hummm Acho que eu sei o que que é isso aí cara Deve ser aquelas Slime de jogar na parede Cara isso é tipo uma moeba o negócio cara Eu não vou comer isso aí Eu não vou experimentar Olha as tuas mãos cara Tu tá lavando com as mãos isso aí Que nojo Eu não vou comer isso aí Tem cheiro de coca Pode comer então Nossa tem mais desses troços nojentos aqui Aqui o que que tem aqui Não experimenta Tem gosto de coca-tola Sério Bem bom Não é bom? Não é bom? Bem bom Goma de coca? Uma gominha de coca Parece que tem gás cara É Parece que tem gás Eu vou abrir as gominhas dos esquilinhos tá Olha só que legal Parece uma rosquinha Pega aí Uma gominha de coca Aqui tem um copo Acho que o Larito larga dentro de um copo Ó E daí ele ferve É efervescente Ele já comeu tudo Por isso que ele faz gás na boca Agora já pede Cara Olha que bom isso aqui velho Uma bala de chiclé O sabor é muito bom cara 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 de todos que eu comi tem que foi melhor Disparado Não consigo abrir É o chiclé ó Não consigo abrir Ah meu Deus que dificuldade Bem bom Ai não gosto de doze banana Não é banana velho Não é banana É bom cara Cara mais um negócio aqui Que provavelmente deve ser nesse estilo que tu falou ali ó Grape gun Grape gun Grape gun deve ser É Chiclé Gam Chiclé Gun Ah achei que era gun de tipo da tiro de arma De arminha Mano Tem demência Não tem muito gosto cara Acho que o outro é mais doce É o outro eu achei menor Esse que é um pouco menos doce É melhor esse aqui É menos doce É Só que é aquele chiclé Só que é aquele chiclé Tá sentindo não? Não gosto? Aparentemente é aquele chiclé assim que tu mastiga e tu já vê que vai acabar logo né Cara aprende É assim Que se mastiga ó Daqui a outro dia Isso aqui não? É né? Não, não, não achei Bem maciozinho bem bom Melhor que o outro Tinha que ter comido dois sangres É Vamos abrir o salgadinho de pizza Ah esse aqui deve ser tranquilo também Deve ser tipo esse aqui ó Do Texas Salgadinho de pizza Cara as embalagens são muito fortes né Bem difícil de abrir Salgadinho de pizza Salgadinho sabor pizza É que são? Salgadinho sabor pizza É, eu acho que os natos são de salgadinho, isso é melhor. Tem mais gosto, isso aqui tem a textura, é salgado, mas não tem aquele... Hum, que delícia. Aquele gosto de salgadinho, aquele bom comendo cheio dos refeixinhos, de feijão. É, pura farinha, né, cara? É, pura farinha. Esse aqui que eu tô curioso pra saber o que é isso aqui. Yogurt. Você é burro, cara, que loucura. Por que que tu acha que é iogurte? Porque tá escrito iogurte. Porque tá escrito iogurte, iogurte. Tá, tu prova isso aí, eu vou provar essas balinhas aqui. Ah, isso aí deve ser chicletinho, cara. Prova aí. Ai, cara, comer iogurte assim... Vou pegar duas balinhas de laranja. Parece uma tabelinha de comprimido anticoncepcional. Não sei, não tomo. Cara, parece que tem uma coisa dentro. Ela tem uma casquinha quando tu come e estoura. Parece que tem um chocolatinho dentro. Cara, eu nunca vi iogurte assim, cara. Olha a textura disso aqui, velho. Tomar? Pega e toma. Toma. Cara, é bem bom. Ah, tem tudo. Toma todo dia. Todo dia eu tomo isso aqui. Esse iogurte aqui tem lactobacillus vivos. Essa balinha aqui é muito boa, cara. É uma balinha e dentro tem chocolate. Chocolate. É uma história, né? É muito boa essa balinha. É, o chocolate é mais ou menos. Cara, olha a textura desse iogurte aqui. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Olha ali. Eu pensei a mesma coisa. Caramba, velho. Parece mesmo. Parece um M&M. É uma balinha de M&M. Cara, olha o gosto disso aqui. Não, eu não vou provar. Cara, experimenta. Vai regar, velho? Eu provi todos. Pega aqui. Experimenta. Não tem gosto de nada, velho. Pega. Nossa, cara. Pega, homem. Só um pedacinho. Nossa, que nojo. Não tem gosto de nada. Parece iogurte de uva. É de uva o cheiro? Que iogurte de uva. Não, não vou provar. É fresco. Agora, vamos aqui. Tu prova. Talvez o item mais caro do vídeo. Essa aqui. Essa nota aqui de... Cara, deve ser um milhão de ienes, tá? Do século XVII, tá? Por isso que tá em Bolorado. É uma nota de dinheiro aqui em Bolorado. Vamos abrir aqui e vamos comer. E eu já abri esse aqui. Esse aqui é a tirinha de boi de novo. Só que empanada. Eu ia falar isso, cara. Parece frango empanado, velho. É a meia empanada. Ah, caralho. Você que adora comida oriental, comendo um sushi e olha só os doces. Nossa, cara. É uma meia empanada. Eu só vou morder uma pontinha. Não vou comer de novo esse aqui. Tu começa a botar um dólar aí. Para o vídeo, cara. De um milhão de ienes. Deixa eu chegar. Olha o cheiro disso aqui, cara. Nossa, velho. Eu tenho cheiro de linha suja, cara. Não é, cara. Isso aqui é cheiro de peixe, cara. Peixe estragado. Olha o cheiro disso aqui. Deixa eu sentir o cheiro disso aqui. Essa é meia empanada. Ah, não. Pelo amor de Deus. Tu também tá fazendo... Então, como? Cara, não tem cheiro de nada. Agora sinta o cheiro disso aqui, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tem o mesmo cheiro. Morda? Ah, metade, metade. Não, não vou. Metadinha, metadinha. Tu vai comer sim. Ah, cara. É a mesma coisa do primeiro lá. Só que esse com coisa de milho ao redor. É horrível, velho. Vou ter que experimentar agora a nota do século XVII. Vou comer mais. Não, acho que isso aqui é M&M também. Vem cápsula de comida. Experimenta. Nunca julgue o livro pela capa. Olha que delícia isso aí. Cara. Cara, parece papel compactado, cara. Papel higiênico compactado e com pimenta. Cara, tu esqueceu. Vem um molhozinho junto. Ah, tem um molho. Vamos comer um molho. O molhinho deve ser bom. Molhinho de quê? De chulé. Isso aí é suor. Aqui é a minha suja, um molhinho de suor. Cara, não parece suor. Corta. Corta. Tem um molho de queijo. Tu disse que tava louco pra provar essa notinha aí. Tu vai ter que comer agora. Cara. Espremi minha espinha. Ah, maionese. Cara, será que come isso? Caraca. Velho, nós vamos ter que provar. Não, eu não vou provar. Nós vamos tirar aqui. Não para o ímpar. Nós vamos ter que provar isso aqui, velho. Meu Deus, cara. O cheiro é terrível. Cara, eu passei esse molho aqui. Não, eu não vou provar. Vai provar. Não para, ouvir. Não, não tem. Então não grava mais o vídeo. Vai, parou, ímpar. Tu põe dois, tá? Tá. Um, dois, três e... Ganhei. Eu não tinha que me enganar. Tu põe dois, não. Eu vou botar um, eu vou botar um. Vai. Um, um, volta. É, batemos. Mastiga, 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 mastiga. Oi, oi, oi. Posso fazer uma pergunta? Tu pediu para o ímpar, porque eu não pedi nada. Tu pediu para o ímpar, porque eu não pedi nada. Eu não pedi nada. Eu só disse, tu coloca dois, tu colocou dois. Tu põe dois, tá? E daí teve que comer. Bota o replay aqui. Eu te dou uma balinha de chocolate para a gente passar. Tome um branquinho. Uma só. Cara, eu não acredito que isso aqui é uma maionese que andou seis meses, cara, pelo mar. Tá, é isso aí. Chegamos no último aqui. Eu comei o chiclete do Pikachu. Ah, eu quero guardar o chiclete do Super Mario e do Wii aqui. Mas antes... Estão gostando do vídeo? Se inscreve no canal, dá aquele like, dá aquele gostei, compartilha o vídeo, comenta, enfim, galera. Ajuda a gente aí. Olha que legal, cara. Que bacana. Galera, eu vou pedir para vocês também se inscrever lá, aproveitando o gancho do Super Mario aqui, se inscrever lá no meu canal de games, para quem curte games, tutoriais. Vou deixar o link aqui embaixo, que é youtube.com.br Thiago Peralta Oficial. Se inscreve lá, galera, que tem muito vídeo bacana para vocês que curtem games aí e entretenimento. Eu também tenho lives, né, de games. Lives, praticamente, toda semana a gente faz alguma live lá sobre games. O chiclete é bom, no Pikachu é bom. O chiclete do Super Mario. Que é o mesmo sabor, né? Ah, Brianna. Olha, eu estou com dó, cara. Espera, vai fazer o que? Vai guardar? Primeiro eu vou tirar uma foto. Eu e o Super Mario. Cara, para resumir assim, os doces são bons, cara. Mas essas coisas assim, ó, é... Imitando carne, hein? É, dissecado, sei lá, ressequido, não sei lá o que, é ruim demais. Vamos provar esse Kit Kat aqui, ó. Kit Kat. Cara, quando a gente vê um Kit Kat verde, a primeira coisa que a gente imagina, o Wasabi. Será? Eu acho que não. Cara, pode ser de hortelã, pode ser de erva doce, de grama. Tá, abre logo, cara. Para de fazer suspense. Mas antes... Para, 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 para. É, eu acho que derreteu um pouco no caminho. Meu Deus, sério que o Kit Kat é verde, cara? O Kit Kat é verde, olha. Cara, o Kit Kat é verde, cara. Que demais! Falato bem bom, cara. Vamos experimentar. Mas vamos dar um pedacinho, vai que é de Wasabi e é forte. Mas no final assim tem um gosto bem. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Não te ocorreu que ele pode ser verde porque esteja estragado? Uhum. A embalagem não ia ser verde. O que tem a ver? O Kit Kat aqui do Brasil é a embalagem é vermelho e ele é vermelho? Cara, eu acho que isso aqui está estragado, velho. Por isso que é verde. Carpa. Então, galera, esse foi o vídeo da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta aqui embaixo. Comenta aí, deixa um comentário aí. O que que tu achou? Qual doce que tu achou mais engraçado, mais diferente? Qual que tu queria provar? O que que tu não queria provar? Deixa tua sugestão pro próximo vídeo aí, galera. Valeu de novo, obrigado, um forte abraço e até a próxima. Tchau! Até mais, tchau, tchau! Valeu! Tchau, tchau!